Hoje eu queria ser um espelho pra quebrar a sua frente na primeira passada de badom Queria ser seu motorista e aplicativo só pra cancelar sua corrida e te deixar na van Queria ser o segurança da boagem pra falar, ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você, suas amigas vão dizer a pergunta que ele vai fazer Ou se lembrar de mim sem querer E aí? Você tem namorado nossa Queria ser o namorado nossa É nessa hora que se vai sair feito louca Esquecer a bebida das amigas da moça Me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado nossa Queria ser o namorado nossa É nessa hora que se vai sair feito louca Esquecer a bebida das amigas da moça Me liga falando, me busca Me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado nossa Você tem namorado nossa Queria ser o 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 namorado nossa A rocha, a rocha, a rocha Jeová gravando tudo ao vivo aí Queria ser o namorado nossa Agora a bebida da moça Queria ser o namorado Chama, sucesso Vem, vem Vem, vem